Salve, vingordinhos e vingordinhas da família, tudo bom com vocês? Já vai deixando aquele like se você gostar do vídeo, se inscreve se você é novo, assina o sininho e também tá aparecendo nas redes sociais, né? Exatamente. Os sininho que quiser também tá na descrição. Chuva, olha só o tanto de chuva, alguém vai ficar molhadinho. Assim podemos tomar banho. É. Porque faz o que? Umas duas semanas já que a gente não toma, né? Por aí. Bom, quem viu o vídeo de sábado aí, sabe que a ABI já... Sim, tá curada, graças a Deus. É, muita coisa assim tá muito boa, gente, vocês não tem noção. Então a gente vai num lugar hoje aí, que vocês vão ver quando chegar lá, que faz tempo que a gente não vai, né? Porque a ABI não conseguia ir. Enfim, eu mostro um exemplo que nem todo americano faz isso, né? Na verdade é que a maioria não faz, mas é pra fazer. É, tá vendo? Vou deixar bem limpinho pro próximo usar, né? Exatamente. Foi produtivo. Fiz quase 25 minutos. E você? Eu fiz 20. É, tá bom. É que a gordinha foi no banheiro antes que eu comecei antes que ela. Então, é isso. A gente vai fazer um pouquinho de braço. Né? Pra ficar igual o Hulk. Tinha gente fazendo bastante barulho e eu não tomei susto, eu não passei mal, eu não... Tipo, realmente, eu só passei mal no sentido de minhas pernas estão, tipo, me matando de dor. Tá me traindo? Você tá me traindo? Você tá me traindo? Como assim? Com outra bola! Bola, bola. Você tá me traindo? E com o número 6 ainda. Que é seu número 18. Tá me traindo? Sou a traidora. Boa pra ser nossa, moleque. Pegando flagra. Já mudou de roupa, por quê? Então, o que você acha? O que eu tô comendo aqui, ó? Moranguinho, depois de 3 horas do almoço. Ela tá comendo um iogurte árabe, né? É o quê? Um iogurte natural, não é árabe, não é... Deixa eu ver, eu mostrei? Não é... Vai aí, galera. É aquele iogurte que se faz em casa, que é bem natural e faz bem, sabe? Eu provei um pouquinho, não gostei muito não. Mas vamos aqui comer moranguinho e... A gordinha nunca pulou na piscina funda. Vamos pular, gordinha? Não. Vai sim. Tchim, tchim. Se eu morrer, coloquem a culpa nele. Não é não, é perder medos. Vamos? Vamos, meu amor. Meu Deus do céu. Vamos, bora, gordinha? Um, dois, três, bora! Segunda tentativa, gordinha. Vamos? Vamos. Um, dois, três e bora! A melhor coisa de tudo, galera. Que a piscina tá só nossa. Só nossa! E o melhor de tudo, é ver a mulher que tu ama. Perdendo os medos. Tudo isso, galera. Se você tiver oportunidade, faça a hipnose. Se a sua mulher tiver essas coisas que ela tem. Se você quer lutar pra emagrecer. Eu sei que tem outras maneiras que são boas pra emagrecer. Mas, eu lutei, fiz quase todas. E essa tá me ajudando demais. Ainda não concluí. Quando eu concluir, eu falo pra você se ajudou ou não. Mas, pra ela, com certeza, tá muito melhor. Muito. Eu, eu, assim, eu tô tão feliz. Eu não, eu pulei sem medo. Tipo, eu tava ansiosa, assim, tipo, um pouco. Caramba! Mas não com medo, sabe? Foi, tipo, foi, tipo... Vai, eu tava me sentindo animada. Sim. E hoje o dia tá sendo muito emocionante. E a água tá sendo muito gelada. E o dia tá sendo muito... Bom. Bom, cara. É. Tipo, não teve problema nenhum na academia. Não? Aqui perdeu o seu medo de pular na água. Sério, parece mágica. É incrível. Mas... Eu tenho uma vida agora. Eu deixo aí a dica. Não que eu não tinha uma vida feliz. Mas eu tô conseguindo aproveitar a vida boa que eu já tinha. Mas que agora eu tô realmente aproveitando. Eu não tava aproveitando antes, sabe? Então fica aí a dica da gente pra vocês, galera. Se você tiver oportunidade, faça. Vai dar certo? Não vai? Com a gente deu. Então fica aí com vocês o caminho a seguir. Não é mesmo? É só. Um, dois, três e... Bom dia, gente. Já tamo aí outro dia, domingo, né? É... Gente, então. Eu tô sozinho em casa. A gordinha saiu com a minha sogra. Que elas foram comprar algumas coisas que eu não posso saber e nem ir no local pra gravar pra vocês. Ou seja, deve ser algo muito bom. Ou algo, sei lá, estranho. É, enfim. É, quem não sabe, meu aniversário tá chegando em breve. No próximo vídeo que vai sair no canal já é meu aniversário. Provavelmente vocês vão ver a comemoração aí. E... É isso aí, gente. São 11 horas. Elas saíram agora há pouco. Me acordaram. Ontem foi tenso dia, por isso que a gente ainda não gravou muito. Mas... Quem segue no Instagram sabe o que a gente falou por lá. Não é um assunto pra gente falar muito aqui no YouTube. Porque aqui é pra trazer alegria, né? E elas falaram assim, ó. Vai se arrumando. Tá, acorda. Toma banho. Faz o que você tem que fazer. Que depois a gente vai pra outros lugares. E... É isso, gente. Eu tô curioso igual vocês. E provavelmente a gente só vai saber todo mundo junto aqui. No vídeo do aniversário. Porque... Sou eu que edito os vídeos, né? Então não tem como saber. Tô curioso. E eu nunca vi a gordinha tão feliz pra comprar um presente. Será que é o que eu tô imaginando? Ou não? Não sei. Ah, quem apareceu aqui? E aí, gordinha? Olá. Fez muita coisa aí sozinha, né? Eu não. Ah, o que que você fez? Nada. Nada? Ah? Nada. O que que será que essa gordinha foi fazer? Galera, assim como vocês dão, eu também tô assim, ó. Boiando. Pois é. Bom, a gente tá indo em outro lugar. Ela falou que eu tenho que ir. E não pode falar qual é o nome do lugar. Porque chegando lá eu vou saber o que é. Mas eu acho que o presente mesmo eu vou saber só no aniversário. É isso? Não, eu vou falar. Gordinha. Oi. Eu acho que eu sei o que é. O que que é? Eu tô olhando a loja. O que que é? É... Algo que eu vou usar pra trabalhar, talvez? Não sei. Será que é algo que eu vou usar pra jogar? Não sei, mas eu sei o que você pode me dar. Pra comemorar. O que? O meu óculos de sol. Ela perdeu, gente, o óculos de sol. E agora eu não tô enxergando nada. Eu vou entrar lá, a gente vai comprar, porque a gente vai ter muito trabalho agora pra decidir. E depois a gente mostra pra vocês, né moro? Se for o que você tá pensando, né? E aí, vocês descobriram o que que é? Hã? Provavelmente. Deixa aí nos comentários. Ah, é óbvio que a gente colocou isso no título, né? Pra que que eu tô enrolando? Pra vocês comentarem aí. Vamos mostrar logo, né? Vamos! Porque aqui não tem enrolação, tá? O que que será, hein? Pra que que eu tô fazendo mistério? Olha, gente, é um S8 Plus! Isso mesmo. Por que que eu peguei o S8 Plus? Ele é mais novo do que eu pegar o iPhone 7. E o iPhone 8 Plus só vai sair no final do ano, em novembro, eu acho. Por aí. Então eu resolvi pegar a Samsung mesmo, porque eu já gosto do Android. E óbvio que se tivesse o 8 eu ia pegar provavelmente a da Apple, porque eu tô gostando também do celular da AB. Pois é, ele rouba toda hora. A partir de hoje acabou, você não vai roubar mais meu celular. O meu celular é meu. Eu não tenho mais essa, tipo, Android, iPhone, Android. É tipo, tanto faz. O melhor, o que tiver melhor saído do mercado, eu vou pegar. Tá? Mas eu gosto muito da Samsung. E eu tenho gostado mesmo da Apple. É muito bom o celular. Mas eu peguei esse porque era mais novo do que o iPhone 7, tá, galera? Então, assim, da frente já tá tirado, gente, tá? Eu só pus na caixinha pra mostrar pra vocês. A gente tirou na loja. Vou ligar ele aqui pra vocês verem. Presente, mas a gente vai falar porque vocês querem saber preços, né? Uhum. E é interessante que esse celular aqui, galera, no iPhone, é embaixo aqui, tá? Pra você pôr a digital pra desbloquear o celular. Exato. Pra desbloquear a tela. O S8 é aqui atrás, ó. É aqui, quando você coloca o dedo aqui atrás. Mas, ó, vou pôr o dedo pra vocês verem, hein? Vou pôr o dedo aqui atrás, ó. Ligou. Viu? Ó. Já tá. Certo? Vou pôr a luzinha aqui, organizada, minha tela toda. Olha só. Eu tenho que admitir que, esteticamente, esse celular é muito bonito. Realmente, é muito bonito. E, galera, bem leve. Eita, já tô mandando coisa, peraí. Gente, eu tô gravando, né? Tem que dar atenção a vocês. Caraca, quanta notificação. Bom, eu gostei do celular, já testei ele, tá? É bem rápido. Qualidade de imagem muito boa. Tem 4K. Ele já tem aquela camerazinha de dupla, né? Que ele falou. Que o iPhone também tem. Dá pra perceber, né, gente, que eu sou da Apple. Eu amo o iPhone. Pra mim, é hashtag time iPhone. 64 GB. E eu peguei, já do meu celular, que eu já tinha um de 32, então pus a mais, tá? E compramos uma coisa, galera. Que, assim, às vezes a gordinha é muito, né, atrapalhada. E a gente... Eu não sou nada disso. Não derruba nada no chão, né? Não. É por vocês não vêem ela com a cara... Nunca caio no chão, nunca, assim, nunca me bato em objetos, em morres. É por isso que vocês não vêem ela, assim, a câmera na mão. Por isso que ela não pega muito pra gravar, tá? Ela tem muito medo de derrubar as coisas. Então, galera, a gente comprou essa caixinha aqui, ó. Que é da... Essa marca, ó. Tá? Eu posso entrar na piscina. E gravar. E posso... Tirar foto dentro da água com ela. Posso... Enfim. E protege, meu celular não vai quebrar, porque o celular fica do lado dela na cama. Quando tá carregando, então... Né? Amor, você gosta de dormir na mesma cama comigo? Sim. Então é melhor tomar muito cuidado com as suas próximas palavras. Eu não tive como mostrar... Ela não teve como mostrar esse presente só no aniversário, porque eu tinha que escolher. Uhum. Foi legal, que também, quando eu entrei lá, eles falaram... Você pode escolher o que você quiser, porque a primeira parcela não terá tanta diferença. Aí eu falei... Estou no paraíso. O aparelho em si, o valor total dele era quanto? 849 dólares e 99 centavos. Se você quiser pagar o dinheiro inteiro, certo? A caixinha a gente teve de diferença... Essa caixinha aqui... A gente teve um desconto de 25%, certo? Ela custava 90 dólares. Sim, é cara, porque você... Ela é bem resistente. E... Pode entrar na água e tudo mais. E é melhor pagar 90 do que um celular novo. Com certeza. Então, a gente teve desconto. Ela custou... Custou 73 dólares e 73 centavos. Engraçado, né? Exato. E, galera, a gente vai pagar sim esse celular parcelado. E eu vou ajudar minha sogra assim, quando eu estiver trabalhando, se quiser. E provavelmente eu vou dar alguma... Ou talvez ela nem vai querer, porque é presente, né? Sim. Ela realmente quis dar um presente... Eu e ela... Nós queríamos dar um presente muito bom pra ele. Porque faz sempre que ele não recebe algo tão legal, sabe? Sempre é uma coisinha pequena. E estava na hora de dar algo especial. Eu já ganhei no dia que ela aceitou casar comigo. Mas... Oh! Oh, baby! Vamos lá. A primeira entrada que ela deu lá, galera, foi apenas os impostos. As taxas, certo? Ainda estou emocionada. A primeira coisa que ela pagou lá, galera, foi somente os impostos e a taxa do celular que ia pagar. Que foi 78 dólares e 62. Exatamente. Agora, o celular em si vai pagar em quanto tempo? 30 meses. Que dá aí 2 anos e 6 meses. Isso. Então, ela vai pagar quanto? Por mês. Vamos ter que pagar 28 dólares e 34 centavos por mês. Que vai dar 849 dólares e 99 centos. Em total. Porque o imposto e a taxa já pagou ali tudo. Exatamente. Tá. Garantia. Esse celular tem garantia? Tem uma garantia de um ano que vem automaticamente com o aparelho. Mas sendo que queremos mais que isso, nós vamos pagar por 2 anos ou 2 anos e meio, 9 dólares por mês, todo mês. Começando no mês que vem. E isso vai nos dar uma garantia mais, assim, extensa. Total, em um ano, nós vamos acabar pagando 108 dólares. Essa garantia cobre tudo? Tudo. Eu tô muito satisfeito com o aparelho. É muito bom. Vai me ajudar muito com o canal, com o trabalho. Vou poder fazer mais coisas nas redes sociais pra vocês. Eu tinha que pedir toda hora pra abrir, pra pegar o iPhone, pra gravar, porque o meu não dava. Era impossível. Tava chato mesmo. Tá bom, eu nunca... Tô zoando. Mas é bom que agora você tem o seu próprio celular pra trabalhar e pra se divertir também. Exatamente. Por favor, galera, deixem aí nos comentários quanto tá aí no Brasil, se tem no Brasil o melhor ou igual o meu ou pior, o valor pra gente, pra gente tá sabendo e conversando com vocês. Mas vai ficando aqui mais um videozinho pra vocês. Não se esqueça de deixar aquele grande like, se você gostou do vídeo, é claro. Redes sociais estão todas aparecendo aí, os links também estão na descrição, lives frequentemente no Facebook e às vezes no Instagram. Mas, Gordinha, qual que é a hashtag pra quem assistiu o vídeo até aqui e deixar nos comentários? Hashtag Galaxy S8, que é muito difícil de se falar. Ah, meu filho. Não sei porquê. Ah, I love you. Não se esqueça de se inscrever aqui no logonzinho do Casal América que tá no rumo a 30 mil inscritos. E estão aparecendo os dois últimos vídeos, por favor, vão lá e assistam. Então é isso, até o próximo vídeo, tamo junto, misturado e tchau!